O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento avança que o maior desafio da instituição continua a ser a melhoria do ecossistema de financiamento das empresas e melhoria do ambiente de negócios. Apesar de que já se fez um longo caminho, continua a ser melhorar o ecossistema de financiamento das empresas. O governo já tomou várias medidas nesse sentido, que nós congratulamos, que estão neste momento a serem implementadas recentemente, portanto, através da própria empresa, pró-garante e pró-capital. Nós estamos convencidos que vem dar uma boa ajuda na financiar as empresas e mesmo a questão da criação do Fundo Soberano. O fogo principal deste ano continua a ser a melhoria do ambiente de negócios. Entretanto, Jorge Spencer Lima, em relação a estes desafios, mostra-se otimista com o Fórum sobre o Investimento Privado, que, no seu entender, vai permitir ao setor procurar outras parcerias. o Fórum sobre o Investimento Privado, onde se vai procurar os privados com projetos bancáveis. Vamos procurar parcerias com os bancos internacionais para ver se conseguimos que os caverguenos também possam participar, sobretudo no desenvolvimento do turismo e no financiamento da economia. Quanto ao volume de receitas da Câmara do Comércio de Sautavento de 2018, Spencer Lima adianta que foi de 46 mil contos e 53 mil contos em despesas, ou seja, um resultado negativo à volta dos 6 mil contos. Redução S que pretendem melhorar este ano com novas atividades.